Uma mulher chamada Maria Goretti foi presa em flagrante com drogas e dinheiro. Rapaz, mas olha aí, rapaz, meu Deus do céu. Ela tá no meio da rua fazendo bronze, é porque isso é roupa de praia, né não? Como é o nome dela? Bota aí o nome dela aí no começo aí. Presa em flagrante. Maria Goretti. Rapaz, ela tá no solzão. Ela vai pra praia, né? Ela é drogada, é? Tava com droga e dinheiro. Conhecida, né rapaz? Ela é mãe de 15 filhos. O que é isso? Meu Deus do céu. 15 filhos e tá no mundo do crime desde 1980. É matriculada, né? Rapaz, uma pessoa dessa, sinceramente, ela precisa de ajuda, de internação. Aí já misturou droga com loucura, com problemas psicológicos, com dificuldade de convivência. 15 filhos. Aí a mulher calejada no crime. E é assim, ó, tem isso demais. Pessoas que eram normais e usaram a primeira baforada de crack, não deixaram mais. E aí ficam assim. Viram personagens de rua. Viram nomes pitorescos, né? Pessoas, quer dizer, o que ela fala aí já é. Já é o devaneio da droga. Meu Deus, Chico Filho, que coisa. Me conta. Maria Goretti é uma velha conhecida da polícia. Atuante no mundo do crime desde a década de 80. Praticando, principalmente, crimes de roubos na região central da capital. Só que, desta vez, Maria Goretti foi presa em flagrante portando dinheiro trocado e pedras de crack. A droga já estava fracionada, embalada, pronta para ser vendida para os usuários. Só que Maria Goretti insiste em dizer que não é traficante, que é apenas uma simples usuária. Só que, para a polícia, a desculpa que Maria Goretti quer dar, dizendo que não é traficante, não convence. Ela é conhecida, né? Que é usuária de droga, né? Bastante conhecida no centro. Desde quando eu cheguei aqui em 89, ela dormiu, ela já usava droga, né? Mas eu não sabia, não tinha ela como traficante, não, né? Quer dizer, pela quantidade de droga que ela tem, a quantidade de dinheiro trocado, dinheiro graúdo, né? O material foi contrato com ela? Com ela. Peguei a droga na mão dela. Mãe de 15 filhos, Maria Goretti, continua negando ser uma traficante. Ela diz que é usuária e que não consegue ficar um dia sequer sem usar drogas. Como usuária de droga, como ladrona, ele não tem nenhuma prova, como traficante, menos ainda. Você não acha que aquele material que foi contrato com você caracteriza o trafo? Ah, isso é nem tudo que parece é. Nunca roubei ninguém e não tenho precisão disso. Se arrepende agora de estar nessa vida? Não, se é usuária, não. É, não veio o menino que matou o pai, a mãe e a irmã e disse que eu faria tudo de novo lá em São Paulo. Quer dizer, essa pessoa aí, ela já está carcomida pelo crime, pela droga, aí não tem mais sentimento, não tem mais sentido. 20 filhos, 15 filhos, né? Onde é que estão esses filhos, meu Deus do céu, rapaz? Quem é que cria? Como é que vivem, né? É complicado, que mundo terrível esse. Tem quantas dessas aí no mundo, né? A droga é uma coisa... Rapaz, eu conheço médicos, médicos que largaram tudo na vida para ir viver na droga. Vivem debaixo de ponte, eu não vou dizer o nome aqui. E pessoas que eu vi, que eu convivi, eu digo, minha nossa senhora, a droga é um destruidor de vida, de lá, de esperança, de expectativa. E o que é pior, a droga, ela, a cada dia que passa, ela cresce mais, ela aumenta mais o seu potencial financeiro. As pessoas hoje, o caba não quer mais montar uma quitanda, não, quer botar uma boca de fumo. O caba não quer mais trabalhar numa roça, não, quer dar uma diária para ninguém. Vá, vá tentar fazer uma limpeza num sítio seu, numa coisa que não tem, não acha, não. Agora, fala que quer comprar uma pedra de crack, que quer cheirar um pó, uma coisa. Rapaz, na mesma hora. Então, a droga virou um PIB, a droga virou um produto interno bruto. É uma coisa terrível isso, mas essa é a verdade, né?